Salve, salve, galerinha da internet! Meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, muitos de vocês que visitam o nosso canal, eu imagino que trabalham ou desejam trabalhar ou já trabalharam em algum lugar da nossa senda espiritualista, seja num centro de... num centro kardecista, num terreiro de Umbanda, enfim. Todos vocês já estiveram... já passaram por um desses lugares, não é? Então, o tema de hoje nos foi enviado pela nossa querida amiga, minha filhada, Luisa e eu acho que vai ser interessante pra todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades dos médiums. Bom, beleza. Eu não vou tentar definir aqui pra vocês, nesse vídeo pelo menos, o que é ou o que deixa de ser um médium, beleza? Esse vídeo é pra quem já se considera como tal, já está trabalhando como médium, já está fazendo parte da linha de trabalho de um centro ou de um terreiro, beleza? Se vocês quiserem que eu defina pra todo mundo direitinho o que é ser um médium, o que é um médium, deixa aí nos comentários que num próximo vídeo a gente fala a respeito. Certinho? Então, vamos em frente. Imaginamos assim, ó. Vocês estão lá no centro, no terreiro, no Ilê, enfim. Lá no Campo Santo, no lugar onde as comunicações acontecem, né? Onde as pessoas estabelecem o contato com os seus mentores espirituais, com os seus guias. E aí, você vai dar o passe, né? Digamos que você já tem essa responsabilidade, você já está nesse ponto do trabalho. Você já é um médium de passe, um médium que faz consulta, aquele médium que conversa com as pessoas ou que faz o tratamento energético das pessoas. Aliás, eu preciso conceituar isso com vocês primeiro. Bom, eu trabalho num lugar, na Casa da Vó Maria Rosa, onde os médiums meio que fazem tudo, tá? O médium, ele faz o atendimento, que é quando a pessoa chega pra conversar e ter um conselho, enfim. Bater um papo com o mentor espiritual. E também os médiums fazem o passe energético, que é aquele balanceamento energético das pessoas. Também fazem descarregos, se for necessário. Também fazem transportes, se for necessário. O centro onde eu trabalho, ele forma médiums que são completos, digamos assim. Os médiums são responsáveis por tudo. Desde o início do trabalho até o final. Então, quando eu usar aqui a palavra médium trabalhador, a expressão médium trabalhador, ou usar a expressão passe, entendam que eu tô falando de todo o trabalho. Não tô falando só da questão de troca de energia, de alinhamento energético. Beleza? Ficou claro? Só pra gente definir sobre o que eu tô falando. Ok? Bora! Bom, em primeiro lugar, né? O que você, médium, tem que prestar atenção na hora que você está lá no Campo Santo, que você vai estabelecer o seu contá... Aliás, antes disso, o que você, médium, tem que prestar atenção na hora que você adentra o Campo Santo para que o trabalho se iniciará? Vamos lá! Em primeiro lugar, mantenha-se focado. Essa responsabilidade sua... Uma das responsabilidades suas é fazer o alinhamento energético do lugar. Não adianta todo mundo estar lá rezando Pai Nosso, rezando Ave Maria, fazendo oração, cantando o ponto, defumando... Se você estiver pensando no jogo do Coringão, gente. Vocês têm que manter a mente focada no trabalho que vai acontecer. Não importa se você acha que você é só mais um em uma fila de médiums, tá? Que você é só mais um dentro de uma corrente de 300. Não importa. Você está lá dentro para um propósito. E sua mente tem que estar focada nesse propósito. Para de lixar a unha, para de pensar no namorado ou na namorada, para de pensar no casamento ou no trabalho lá fora. A partir do momento que você chegou no terreiro, você é do terreiro. É responsabilidade sua manter a energia do terreiro. Então, ó... Foco! Responsabilidade número 2. Para aqueles que são da Umbanda, em específico, né? É legal que vocês saibam os pontos cantados da casa. E a sequência de pontos que são usados principalmente no abrir da gira, né? É bem legal que vocês saibam disso para que vocês possam cantar e contribuir com a formação energética que será estabelecida naquele momento, né? Nos trabalhos de magia, a gente costuma chamar esse momento aí de banimento. Espera aí que a peteca está revoltada. Então, a gente costuma chamar esse trabalho, esse início do trabalho espiritualista, né? Esse trabalho de magia, a gente costuma chamar de banimento. É quando a gente está tirando todas as energias ruins e não apropriadas àquele propósito do lugar onde o trabalho vai acontecer, onde as comunicações vão acontecer. Então, se você souber cantar, cara, vai ajudar bastante os ogãs ou os médiums mesmo e até você próprio a fazer um trabalho, deixar uma atmosfera mais harmônica para o trabalho que vai acontecer. Então, façam o possível para memorizar as músicas da gira e cantem de coração, ok? Responsabilidade número 3. Se você até agora, no trabalho, ao longo do trabalho da gira, não conseguiu estabelecer uma relação saudável entre você e sua mente, ou seja, você não conseguiu ficar comungando com a energia do terreiro depois de bater cabeça no começo, da defumação, das orações cantadas ou as orações iniciais, mas é agora que você tem que fazer isso. Meu, pega a sua cabeça, pega a sua mente e pensa em coisas boas, pensa no seu guia, pensa no trabalho que está para acontecer. Deixa o mundo lá fora, lá fora. Agora é a hora, é o último momento que você tem para ficar ok. Beleza? E o ok que eu estou falando é para ficar na mesma energia da gira, tá? Mesmo que você... não importa. Para mim, pelo menos, não importa. Se você está resfriado, com, sei lá, depressão, está estressado, não importa. Essa é a hora para você comungar num bom momento. E só lembrando, né? Eu sempre falo que a gente treina guerreiros, né? Se você tem algum problema, brother, trata ele, mas não aqui e agora. Certo? Agora você tem que estar com ele resolvido, pelo menos dentro da sua cabeça. Ok? Bora. Presta atenção no que você está fazendo. Chegou a hora de você incorporar seu guia, ou de você estabelecer o contato com o seu guia. Presta atenção no que você está fazendo. Seja sincero, tá? Sincero na sua mediunidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser sincero e seguir as regras da casa, né? Não adianta você incorporar sua pomba à gira e sair aí, que nem eu já falei, rodando que nem um pião e batendo de médio em médio, né? Vai ser um médium pebolinha. Pão, pão, pão. Não adianta. Seja sincero. Entenda que guia não é bobo, que guia não é babaca para ficar fazendo palhaçada na gira. Isso não é um espetáculo. Isso é um trabalho sério. Então, compreenda-se. Compreenda o contato mediúnico que você vai estabelecer. Deixe a sua mente encontrar o guia. E o guia encontrar a sua mente, para que depois você faça as suas manifestações, se for o caso. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dicas sobre isso, deem uma olhada no vídeo sobre o animismo que a gente fez aqui no canal. Tá linkado aqui, ó. Beleza, tá incorporado, né? Agora é a hora do trabalho em si. Incorporou, tá lá no seu lugar, né? A gente costuma falar, tá lá no seu ponto. Então, é a hora do seu trabalho em si. Qual é a sua responsabilidade nesse momento? É muito importante. Pensa bem. O assistente que está vindo tomar passe com você, muitas das vezes, ele tem total confiança no que você está falando. Ele acredita realmente que você é um representante de Deus. Acho que não é nem representante de um guia, tá? Ou ele assume a forma sobrenatural de um guia, de um espírito comunicante, como um Deus. Ele vai levar o que você está falando como uma verdade absoluta. Como uma verdade certa para a vida dele. Então, toma cuidado com o que você está falando, tá? Lembrando sempre. O médium não é 100% responsável pelo passe, tal qual o guia não é 100% responsável pelo passe. Vocês dividem essa responsabilidade. Então, muito do que você está falando lá na hora da comunicação mediúnica é seu guia. Mas tem muito da sua interferência. Por isso que todo espiritualista é incentivado a estudar. Estuda. Leia. E leia sobre tudo, tá? Ao longo dos anos do Artful, que é de quase 10 anos de site, eu comecei a identificar que as pessoas sabem que tem que estudar, mas não sabem sobre o que, tá? Comece estudando a língua portuguesa, beleza, gente? Porque dar uma comunicação legal tem a ver com gramática, tem a ver com falar certo, construir uma frase de um jeito certo para que a pessoa entenda, beleza? É, parece besteira, mas não adianta você ir lá falar com um cara que não sabe falar, né? Você não vai entender patavinas o que você está fazendo, sua comunicação vai ser completamente inútil. Então, estuda português, começa por aí. Depois a gente vai para outros quesitos, beleza? Próximo. Próximo é a responsabilidade. Tenha cuidado com as ferramentas dos guias, né? E quando eu estou falando de ferramenta, nesse caso específico, é bebida e cigarro, tá? Ou charuto, né? Bebida e fumo. Tenha cuidado, gente. A bebida é uma ferramenta de trabalho, tem porquê, tem um porquê de acontecer. O guia raramente bebe porque ele é bêbado, tá? Tem guias que fazem isso. E eu não vou entrar nesse mérito hoje. Tem guias que são assim mesmo, que acontece, tá? Tem a ver com evolução. Eu não vou discutir evolução hoje, se vocês quiserem a gente faz outro vídeo. Mas tem guias que sim, precisam de beber, que sim, precisam de fumar. Mas especulemos que não é o seu caso. Porque eu pretendo, eu espero que seja, que não seja realmente o seu caso. Então tenha cuidado. Não adianta você ficar bêbado durante a gira. E também é besteira essa história de que o guia leva. Ele pode até levar mesmo, mas pra que você vai exagerar, gente? A gira não é um momento pra você extrapolar seus defeitos de caráter, né? A gira é um momento sério, é um momento onde as pessoas, de novo, estão lá fora, olhando você como um exemplo. Olhando você como um exemplo de vida. Você mede, assume um status de... O cara certo, sabe? As pessoas te olham lá dentro e você passa a ser o ícone do que a pessoa tem que ser na vida dela. Se ela estiver bebendo que nem um desgraçado, ela... Meu, tem a desculpa perfeita pra ir no boteco encher a cara também. Entendeu? Então, pega leve. Não fiquem bêbados. Não fiquem malucões de cigarro. Cigarro também deixa bêbado, tá, gente? Pra quem fuma, sabe. Quem fuma, sabe que se você fumar dois, três maços aí de cigarro uma hora só, você vai ficar breaco e vai ter ressaca, inclusive, no outro dia. Então, cuidado, cuidado. Dá problema... Meu charuto dá um pátio, é problema de estômago. Cuidado. Tenha cuidado com as ferramentas dos guias. Não exagere. Ok? Próximo passo. Na verdade, agora é um conselho, tá? Não é consenso. Depende da sua... É... Do seu senso de... É... Como que eu vou colocar isso de um jeito legal? Depende do seu bom senso, tá? Mas, vamos lá. Eu gostaria muito que vocês... É o conselho meu, tá, gente? Não é errado, não é certo. É só um conselho meu. E eu já falei que eu até gosto disso. Eu acho que é isso que dá o encanto da mediunidade de um terreiro, por exemplo. Mas eu gostaria de pedir a vocês que não exagerassem nas vestimentas dos guias. Principalmente umbanda. O candomblé tem uma outra essência, tem uma outra tradição, é outra coisa, ok? Mas na umbanda eu gostaria de pedir. Porque muitas vezes atrapalha você, médium, na sua comunicação. Você vai ficar tão preocupado em não deixar aquele capacete gigante de algum cair, ou você vai ficar suando tanto por causa daquele cocar gigante de pena, que você vai prestar mais atenção nisso do que no trabalho em si, né? Aquela roupa da senha que aperta desde... né? Sabe? Ou deixa, né, aquele decotão, assim, com os peis de fora. Enfim, você vai ficar tão preocupado com isso em você, que você vai esquecer, vai interferir na sua comunicação com o assistente. Então, evita, tá? Isso é um conselho, você faz o que quiser, depende da mitologia da casa. Mas, é um conselho do Nino. Não deixe de fazer as suas... os seus rituais, tá? Todo terreiro tem seus rituais, né? Tem terreiro que fala que você tem que tomar um certo banho antes da gira, tem terreiro que fala que você tem que fazer e guardar os resguardos, e cada resguardo difere um do outro. Não comer carne, não ter relação sexual, não pode comer repolho, não pode comer ovo, não pode comer pizza, enfim. Cada um tem seu esquema. Alguns falam que você tem que acender uma vela pro anjo da guarda, né? Você anda uma vela pro anjo da guarda, um copinho d'água, essas coisas todas. Siga os rituais do seu terreiro, tá? Por mais bobagem que vocês possam achar isso, e vocês sabem que eu teria todas as oportunidades de falar o quanto isso é bobagem, mas por mais bobagem que vocês achem que isso é, é importante que vocês sigam, porque você tá fazendo parte de uma egrégora de trabalho. E essa egrégora congrega nesse ritual. Você faz parte desse ritual, dessa egrégora, quando você faz o ritual. Se você não faz o ritual, você tá fora da egrégora de algum jeito. Então, faça os rituais pré e pós-gira. Ok? Outra responsabilidade. Não ache que você sabe tudo, gente. Então não vai ficar por aí achando que você tem que fazer a entrega na encruzilhada, porque seu guia te mandou numa terça-feira à noite, enquanto você dormia. Tá? Você não tem capacidade... Eu sei que é forte falar isso, tá? Mas é difícil você ter a certeza que você tem capacidade de receber a informação de forma correta. Por isso que um terreiro de um bando é feito de grupo, tá? Porque as pessoas conseguem olhar pra você e falar Gente, você tá viajando. Cara, ó. Coitou a sua cabeça. Então, se você sonhou que você esteja fazendo uma entrega na encruzilhada, Primeiro pergunta pro seu dirigente ou pra alguém que você confie dentro da linha de trabalho, dentro da corrente de trabalho, tá? Não vai sair por aí fazendo entrega, gente. Porque você pode estar dormindo e um engraçadinho aparecer pra você no seu sonho, harmonizar com você e te pedir qualquer merda. Aí você vai lá e faz, tá? Ou isso pode ser simplesmente coisa da sua cabeça. Você viu isso em algum lugar na internet, no YouTube, sei lá. Ou viu, sei lá, sei lá, sei lá, você viu algum dia da sua vida aí e resolveu e sonhou com isso, tá? E aí você vai fazer. Você vai estar fazendo besteira, gente, tá? Por melhor, eu já falei sobre isso. Eliphas Levi já falou respeito. Por mais que você esteja de coração aberto, fazendo com muito amor, você pode estar fazendo besteira, tá? Então para. Senta no chão, velho. Senta, senta. Põe dois pezinhos no chão e calma, tá? Pergunta pra alguém. Agora um conselho importante vai ser o último que a gente vai dar nesse vídeo, tá? Não entenda seu guia como o motherfucker da galáxia, tá? Seu guia tá fazendo parte de uma linha, de uma corrente de trabalho. Ele é igual a todo mundo ali, né? Todos eles são irmãos, assim como você e os outros médiums são irmãos. Não importa se você tem um status de Yogan, embora tenha aquela lenda que Yogan não incorpore, não importa se você tem um status de pai pequeno, de, sei lá, de zelador, enfim. Todos os guias são iguais. Eles têm uma disposição hierárquica que tem a ver com a quantidade de energia que eles estão deslocando e com a quantidade, com a quantidade de networking que eles têm, com a amplitude de networking que eles têm. Quanto mais amigos eles tiverem, mais amigos eles tiverem, mais fácil fica eles realizarem certas ações. Assim como vocês, quando vocês têm uma networking grande, fica mais fácil de você vender, de você arranjar emprego, enfim. É isso, tá? Não entenda seu guia como o pica da galáxia, como o cara que resolve todos os problemas do mundo em três minutos, tá? E também não se entenda como o cara que faz isso, tá? Você não é o novo avatar da era de peixes ou da era de aquário. Você é só um cara normal. A chance de você ser alguém especial nesse sentido, de ter a comunicação do guia que vai revelar todos os segredos do universo pra que a humanidade dê o próximo passo em direção ao éter, sei lá. Enfim, é remota, gente. Você tem que pegar o número da população do mundo e fazer barra 1, sabe? Tipo, é mais difícil do que ganhar na Mega Sena você ser esse cara. Então, fica tranquilo. Seu guia até pode te passar algumas informações que serão extremamente relevantes. Você tem que anotar esse tipo de coisa, mas entenda esse tipo de coisa como a coisa que vai acontecer de forma melhor pro seu trabalho. e não pra sociedade toda. As pessoas aceitam se quiserem. Aí, entendendo as coisas desse jeito, 98% das brigas entre os umbandistas vão acabar de vez, tá? E aí a religião pode ser uma coisa mais bonita, uma coisa firme, bonita, gigante, e crescer como flores no jardim. Bom, gente, isso era o que eu tinha pra falar hoje sobre as responsabilidades dos médios. Eu acho que eu consegui fazer um catadinho geral, pelo menos do que eu me lembrei, tá? Luiza, esse foi pra você. Espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram, clique em joinha, se inscreve no canal, multiplique a ideia, né? Passe a ideia adiante aí nas redes sociais. Se você gostou, quer bater um papo comigo, facebook.com.br Vocês podem conversar comigo por lá, ou então lá nos próprios comentários, aqui no Facebook, no YouTube, né? Aqui embaixo no YouTube. Deixe seu comentário aí, que a gente acaba sempre respondendo. Posso demorar um pouquinho, tá? Mas eu acabo sempre respondendo. Então, por hoje é só aí. Até a próxima.